Música Desembargadores recebem homenagem nos 50 anos do Tribunal de Justiça do Acre. Os magistrados aposentados também foram lembrados na sessão solene desta quarta-feira. Há 50 anos foi instalado o Tribunal de Justiça do Acre. A data marcou a formação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. A instalação ocorreu um ano depois de o território acreano tornar-se Estado. Hoje foi dia de relembrar o passado, as lutas pela estruturação do Tribunal de Justiça e de homenagear aqueles que fizeram história. Na sessão solene, 24 desembargadores foram homenageados, entre eles, quatro aposentados. Os desembargadores receberam a medalha do cinquentenário, um símbolo das cinco décadas de trabalho em prol da paz social. Não sou honrada, mas sou emocionada, porque fizemos parte de um momento, de uma história que vai ser presidente do Tribunal de Justiça e eu como engenheiro. Nas atividades de comemoração dos 50 anos do TJ Acre, também foram homenageados servidores aposentados, magistrados, personalidades e instituições que contribuíram com a história do poder judiciário acreano. Durante a sessão solene, também foi lançada a revista eletrônica 50 anos de justiça e cidadania, com reportagens e depoimentos de quem viveu a história de meio século do Tribunal de Justiça do Acre.